Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas você vai estar consumindo esse conteúdo, mas a gente está aqui no programa zero, no primeiro programa desse projeto novo do Cada Minuto, que é um podcast e um vídeo no YouTube, na qual eu, Carlos Melo, né, editor do grupo Cada Minuto de jornalismo e o jornalista Célio Gomes, a gente vai estar aqui discutindo sobre diversos temas acerca de Alagoas, do Brasil e do mundo, né, então eu queria contar com a participação de vocês, depois em e-mails e tudo mais, queria que vocês seguissem o nosso canal no YouTube, né, que é o TV Cada Minuto, compartilha, clica, dá aquela clicada importante para a gente, ou nas redes sociais, ou arroba o portal Cada Min, e no site também, o cadaminuto.com.br, na qual esse programa vai estar. Já queria aqui começar, congratulando aqui o Célio Gomes, obrigado pela participação, Célio Gomes, bom dia, boa tarde, boa noite, né, já que nessa realidade a gente não sabe que horas as pessoas consomem esse produto, né, o que a gente conversa aqui, e de começo já eu queria explicar para o internauta mais ou menos como é que vai se dar esse diálogo. São três blocoszinhos, sério, três blocos de oito a dez minutos, aí o Marcel vai estar controlando a gente ali na questão dos minutos, o Marcel vai estar aqui presente sempre no nosso programa, né, aquela voz oculta, é o técnico, é a pessoa que nos programa aqui, no primeiro bloco a gente vai trazer Alagoas, como um todo, ou a realidade política, ou o cenário, o comportamento, o que seja, no segundo bloco a gente conversa mais sobre o Brasil, naturalmente que sem tirar Alagoas do foco também, a gente, até por conta dos personagens, e no terceiro bloco a gente sai um pouquinho da, e vamos falar sobre comportamento, sobre coisas da nossa cidade, cultura e tudo mais. Então, no primeiro bloco, já lhe puxando para o assunto, falta exatamente um ano para a nossa eleição a governador do estado. Muitos nomes pipocam por aí, a gente não sabe quem são os nomes que vão ser candidatos, mas dois grupos parece que pulam nesse processo. O grupo, naturalmente, do Palácio Assembleia, parece que essa parceria já está sedimentada e, pelo visto, o Paulo Dantas será o candidato ao governo desse grupo. E o grupo JHC, Artulira, Rodrigo Cunha, que aí se tem uma dúvida se o Rodrigo Cunha será o candidato, como hoje é proposto, ou se o JHC dá uma de João Dória, sai da prefeitura com um ano e dois meses e vai ser candidato. O que é que você acha dessa movimentação desses dois grupos? Você vê mais alguém, mais algum personagem interessante? Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado pela participação nesse projeto. Obrigado a você, Carlos, pelo convite. Olá para todas e para todos. Para resumir. É bom, mas é bom começar esse novo projeto falando da realidade brasileira, alagoana, falando para Maceió, falando pelo Cada Minuto, onde eu assino, tem um blog. a seu convite desde 2017, que é um espaço muito importante para mim, foi uma boa experiência, uma experiência nova, no Cada Minuto, especificamente, já tinha escrito antes também, mas essa é uma experiência diferente, de fato, de 2017 para cá, falando sobre tudo, na verdade, que é o que a gente vai fazer um pouco, mais ou menos aqui. Eu acho, mas vou começar sendo um pouco óbvio, porque faz arriscado, tem um ano, então, pouco tempo, mas uma eternidade na política. Eu ouvi falar desses grupos, a gente tem ouvido falar, eu acho, há pouco tempo, se eu não estiver enganado. Às vezes dá um certo, certa canseira até acompanhar a política de um modo geral, a política alagoana em particular, dada algumas de suas figuras e algumas de suas tripulias. Mas vendo um pouco de longe, nos aproximando agora, faltando um ano para a eleição, esses grupos são bem recentes, me parece. O Bolsonaro joga um papel decisivo, por isso é onde está Arthur Lira, onde pode estar Fernando Collor, onde pode estar JHC e, curiosamente, Rodrigo Cunha, repetindo o que fez em 2018, a sua postura híbrida. A gente não sabe se o Rodrigo é bolsonarista, se não é bolsonarista. A gente não sabe, ele meio que saboneta. Mas você citou, eu acho que você citou o nome do deputado Paulo Dantas, não é? Exatamente, nesse grupo. Que é uma novidade das novidades para a disputa de um cargo do Poder Executivo em Alagoas. Porque não está aí entre os, digamos, aquele primeiro time, os supercaciques e tal, que se revezaram, os grupos que se revezaram no Palácio Floriano Pessoa nas décadas, para ficar dos anos 80 para cá, na redemocratização, enfim, sei lá, de Guilherme Palmeiras de Suruagia, Fernando Collor e todos os que vieram depois. Então, JHC também seria um outro nome, um pouco novidade nisso, né? Levar adiante essa aventura, acho que um pouco uma aventura. Não vejo com muita, hoje, consistência. Não sei se ele tem certeza disso, desse projeto. Como pretensão, como ambição, sim, mas acho que não deve ter segurança, certeza de que é a hora, o JHC, né? Você imagina um projeto que pode ser de oito anos na Prefeitura do Maceió. Você tem aí uma verba considerável da Braskem, naquele que vai chegar, a Prefeitura do Maceió deve chegar. Então, ele vai ter um dinheiro considerável para gerir, né? Você largar tudo isso e ir para uma eleição. A eleição, eu não sei quem foi que disse, a gente sabe como começa, mas a gente não imagina quando termina. E você largar uma cadeira, você já está lá, da capital, né? Largar tudo isso para ser candidato a governador, mesmo como favorito, contra o grupo dos calheiros, eu acho arriscado, né? Uma coisa que, para a política, digamos assim, de modo geral, ninguém dá muita trela, mas não é realmente como o João Dória fez, né? Nunca vai ser saudável alguém se eleger prometendo rios, mundos e fundos, dizendo que vai transformar isso ou aquilo de uma capital ou de um Estado, e largar com dois anos de mandato para uma aventura, que aí seria realmente, já me parece, deslargada, algo que nada saudável na postura de um político. Por mais que invente pretexto, vai ser sempre pretexto, na minha opinião. Então, o sujeito se elegeu para ser prefeito de Maceió, no mínimo, cumpre o primeiro mandato, no mínimo. Na minha opinião, a meu ver, tem que cumprir os dois. Tem que cumprir os dois. Se elegeu para isso, dizendo que não ia renunciar, assina até papel, como o Dória fez, assina até documento. O Serra também fez em São Paulo, a mesma coisa. Então, é um... Mas, enfim, por esse aspecto, eu já acho uma coisa complicada. O sujeito tem que explicar por que não está cumprindo a promessa que fez, que ia resolver a cidade. Já vai pular. Ele é jovem na política, muito jovem, aliás, e tem um bocado de coisa para fazer, muita eleição pela frente, pode deixar para depois. O Assemineto cumpriu os dois mandatos e tem cacife para disputar o governo, sem estar no exito de um mandato. Pode ser vice, não achar para o Bolsonaro ou não, né? É, exatamente. O Paulo Dantas, ele é uma figura da Assembleia, deputado, foi presidente da Assembleia, hoje é vice-presidente. Ele é originário daquela região da Bacia Leiteira, né? De batalha. Até uma cidade muito violenta com... A família é super tradicional, inclusive com o histórico, não que atribui a ele qualquer conduta, mas com a família, nessa história clássica da tragédia... Que é uma coisa que ele vai lutar contra, eu acho. Da pistolagem no sertão de Alagoas, no interior de Alagoas, né? Então, ele é o elemento escolhido pelo grupo do Marcelo Vito, que é o grande articulador da Assembleia. E aí, o Paulo Dantas seria governador, a partir de abril, então ele teria oito meses de caneta, e seria candidato à reeleição. É assim que a legislação... É candidato à reeleição. E ele ficaria na cabeça desse grupo da Assembleia, ajudaria na candidatura do Renan Filho ao Senado, ajudaria na eleição dos parceiros para a Assembleia Legislativa, então seria uma composição política. mas é aquela coisa do... A Assembleia e o Palácio Floreno Peixoto, né? Aquela velha, aquela vila dita popular, falta combinar com o... Era isso que eu falo, falta combinar com os russos, né? Com o Garrinche. É o seguinte, cara, e agora eu lembrei de uma coisa, também, desde a volta das eleições diretas, nos anos 80, se eu não estiver enganado, você pode corrigir aqui, se isso vingar, até a chapa apenas, não só se eles ganharem a eleição, mas se esse projeto vingar, eu acho que seria inédito. Nunca houve um acordo... A Assembleia sempre quis, claro, e sempre quer ter os seus candidatos, o seu grupo, seja lá o que isso signifique, porque não é para ter o candidato da Assembleia, isso é uma coisa já um pouco... bastante exótica, né? Assim como não se pode ter o candidato do Congresso Nacional para a presidência da República. É um poder, né? Então, os caras, mas tudo bem, eles se articulam como se fosse o executivo, tem que ter um candidato da Assembleia, isso é um tanto quanto uma invenção alagoana, quase, né? Lógico, lógico. E aí, mas quando foi que isso aconteceu? Que eu lembro de memória nunca. Pode passar pelos governadores, né? Ele foi o candidato da Assembleia. O Divaldo Suragi teve aquele apoio total de toda a classe dominante. Não, aí foi geral. Foi geral, não foi? Ele estava virtualmente eleito. Que foi um fracasso completo, né? Foi tragédia, porque ele achou que estava na ditadura militar com o dinheiro dos militares, né? Podendo gastar à vontade, sem prestar contas, sem lei de responsabilidade fiscal, coisa que nunca existia, que era ficção, na época em que eles foram governadores lá atrás. Mas isso seria uma coisa inédita. A Assembleia tem um nome. E veja, sem querer, um nome que, de fato, não existe para esse campo majoritário, assim, para uma eleição majoritária ganhar. Não é um... Quem é o... Ele tem... O Paulo Dantas teria dificuldade para ser eleger deputado federal, em condições normais. Agora, se vai partir, né? Com um aparato e uma máquina para ser o candidato, pode... Tem um exemplo na última eleição, que é o exemplo do Davi Davino. Acreditam muito no interior, nesse caso, eu acho. Diferentemente do Davi, né? Mas é... O exemplo do Davi Davino. O Davi Davino também era uma figura que ninguém... E o Davi Davino quase que chega ao segundo turno. Verdade. E se chegasse ao segundo turno, os analistas políticos mais capacitados, diriam que ele seria prefeito do Maceió. E, por coincidência, o mesmo grupo publicitário que estava por trás do Davi Davino, naquela turma que trabalhou do Davi Davino, irá trabalhar o Paulo Dantas também. Então, eles confiam nessa questão de uma página em branco, do nome mais leve, para que possa ir para a disputa. E o detalhe, que eu queria um toque seu, esse grupo terá o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eles têm o compromisso de fazer um deputado federal do PT, pelo menos é o que dizem nos bastidores. O Lula apoiaria esse grupo e o Bolsonaro apoiaria o PSB, do JHC e do Rodrigo Cunha. É engraçado, né? A política lagona é engraçada. Mas é, exatamente. Agora, com as suas particularidades de hoje, é, de novo, tem uma ligação com a história que é, de fato, não acontecer nada na coligação nacional, simplesmente se dissociar completamente das... Porque o regionalismo, as forças regionais, são incontroláveis. A dinâmica própria. A gente, sem querer ser ultra genérico, mas, enfim, somos um continente em todos os sentidos. Na política, então, é impossível que, no sistema, no modelo brasileiro, com trinta e tantos partidos, etc., etc., que você consiga, nunca também, nunca se fez isso, você consiga amarrar uma coligação nacional e ser fiel, todos os estados e tal. Então, o bolsonarismo, ou o que isso signifique, nas suas variadas, agora não é o nosso debate, e todas as suas vertentes, estão aliadas e em desacordo com as mesmas forças no Brasil inteiro, esquecendo a loucura de Brasília. Então, tem bolsonarista, competista e vice-versa no Brasil inteiro, tem o MDB do senador Renan Calheiros, como ele, representado por ele, mandando artilharia e outros abraçados. Também está bem para mim. Exatamente. Pronto. Então, é isso, o primeiro bloco a gente traçou essa linha sobre o que está acontecendo na política elagoana, acho que nos próximos programas a gente se aprofunda nessa questão do Rodrigo Cunha, o Fernando Collor, que a gente não citou hoje. Tem muita gente. Tem muita gente para a gente colocar ao longo do tempo. Então, vamos daqui a pouco para o segundo bloco. No segundo bloco, vamos discutir a CPI, a fama CPI. CPI da pandemia. E aí